No vídeo de hoje eu quero te mostrar como conseguir inscritos e visualizações no YouTube de forma rápida. E pode ficar bem despreocupado que você não vai precisar usar nenhum software pago, não vai precisar ficar trocando inscritos e nem vai precisar ter algum tipo de talento. É só aplicar os 5 passos que eu vou te mostrar nesse vídeo e eu tenho certeza que os próximos vídeos do seu canal vão ser totalmente diferentes dos anteriores e vão ter muito mais chances de ganhar visualizações aqui no YouTube. Então olha só, se você quer aprender isso, fica comigo até o final desse vídeo e bora para o conteúdo. Fala vencedores, beleza? Ricardo Alckmin aqui para mais esse vídeo. E eu não quero enrolar com você aqui, já quero ir direto para a tela do meu computador e você está vendo aqui que você vai aprender como ganhar inscritos e visualizações no YouTube de forma rápida. E não se preocupe, como eu falei anteriormente, nós não vamos precisar de usar nenhuma ferramenta paga, você não vai precisar gastar dinheiro, você não vai precisar ter talento e nem precisa ter muitos inscritos no seu canal. E eu vou te mostrar tudo isso em 5 passos simples. E eu já quero adiantar para você o seguinte, cara, que o quarto passo e o quinto passo são os melhores passos que eu poderia dar para qualquer pessoa que quer crescer um canal no YouTube. Então você tem que acompanhar tudo aí, beleza? Então vamos embora aqui, já vamos revelar o primeiro passo, que é o seguinte. Você precisa entender primeiro como que o YouTube funciona. Se você quer crescer no YouTube, você tem que entender como é que ele funciona. E eu quero mostrar algo aqui para você. Quando a gente entra aqui no YouTube, ele funciona exatamente dessa forma aqui. O algoritmo do YouTube trabalha assim, tá? Quando uma pessoa entra aqui, ela vai fazer uma pesquisa de alguma coisa. Vamos supor que ela vai pesquisar sobre como investir. E aqui, ó, já aparecem várias sugestões. Então, ó, como investir na Bolsa de Valores, como investir em dinheiro, como investir em ações. E aí a pessoa, vamos supor, que quer aprender a investir na Bolsa de Valores. Ela vai clicar aqui e vão aparecer vários vídeos. E o que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui é exatamente isso daqui. Você entender como que você trabalha junto com o algoritmo para o YouTube posicionar os seus vídeos aqui. E qual que é a importância disso, cara? É que esses vídeos que estão nas primeiras posições, eles tendem a receber muito mais visualizações do que os vídeos que estão lá para baixo. E é só a gente ver aqui, ó. Por exemplo, esse primeiro vídeo que está aqui do Primo Rico tem meio milhão de visualizações. Enquanto outros vídeos que estão aqui embaixo, ó. Por exemplo, esse vídeo aqui tem 10 mil visualizações, tá? Que foi lançado há dois meses. Então, assim, tudo que você quer é colocar um vídeo seu aqui para que quando as pessoas busquem alguma coisa, o seu vídeo seja encontrado. Então, é assim que o YouTube funciona. É assim que o algoritmo do YouTube trabalha. Seria horrível se eu entrasse aqui querendo procurar como investir e aparecer esse vídeo de gatinho para eu assistir, sendo que é uma coisa que eu não tenho nenhum interesse. Então, você precisa entender que quando você cria conteúdos para o YouTube, você tem que criar conteúdo para o que a sua audiência já está procurando. É bem provável que você já sabe disso. Mas não se preocupa que os próximos passos desse vídeo eu vou revelar coisas que eu tenho certeza absoluta que você ainda não sabe. Vamos para o próximo passo aqui, que é o seguinte. O passo 2. O passo 2. Ah, aviso, mano. Pô, quase que eu esqueci do aviso aqui. Deixa eu revelar esse aviso aqui para você. Eu estou pensando, cara, seriamente em criar um curso gratuito de YouTube. É um 100% gratuito. Ricardo, você é maluco? Você vai criar um curso gratuito de YouTube? Sim, mano. 100% gratuito. E eu tenho um canal no Telegram que eu vou abrir aqui com você. A gola. A gola, né? Cebolinha. Mano, toda vez que eu estou gravando, velho. Ó, isso aqui já é um aviso para vocês, tá? Eu já gravo vídeo para o YouTube desde 2017. Mas toda vez que eu ligo a câmera para gravar, tipo, o coração dá uma acelerada, assim. Tipo, eu fico meio alterado, saca? Porque eu fico com tanta vontade de fazer um vídeo legal para vocês que, às vezes, acontecem essas coisas assim. Então, se você, tipo, ainda não tem essa desenvoltura com a câmera, se você não é ator, assim e tal, fica tranquilo que isso acontece comigo até hoje. E essa sensação é muito legal. Bom, aqui está o meu canal do Telegram que agora está com 130 inscritos. E o que eu vou fazer aqui, ó? Quando esse canal aqui, o meu canal do Telegram, chegar a 250 inscritos, eu vou liberar o curso gratuito somente para quem está aqui dentro. Então, se você quer entrar na lista de espera, receber esse curso gratuito, de graça, tá? Entra no meu canal do Telegram, que está no primeiro link da descrição aqui, cara. Mas seja rápido, porque quando fechar os 250 aqui eu vou lançar. E esse curso vai ser pago depois, tá? Só avisando para você aí, vai ser pago depois. Então, fica aí o aviso. Vamos para o passo 2 agora, que é o seguinte. SEO para YouTube. Você já entendeu como que o YouTube funciona? Isso aí você já entendeu. E você agora precisa entender o que você faz para quando uma pessoa faz uma pesquisa no YouTube. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Vou te dar um exemplo aqui. Quando a pessoa faz uma pesquisa no YouTube como essa aqui, ó. Fórmula Negócio Online 2020. Meu vídeo. Hum, será que foi por acaso que ele apareceu aqui na primeira posição? Mano, inclusive esse vídeo aqui, se você faz... É um vídeo review, tá? Mas se você faz roteiro, se você faz vídeo review, esse aqui é um dos vídeos campeões de venda que eu tenho aqui no meu canal, porque eu usei um tipo de roteiro muito específico. E esse vídeo do roteiro está aparecendo aqui no card agora. Se você quer aprender um roteiro que vende pra caramba aqui no YouTube com vídeos review, é só assistir o vídeo que está aparecendo aqui no card. Depois você assiste esse vídeo aqui também, tá? Pra você comparar o roteiro com o que eu usei nesse vídeo aqui. Vai te ajudar a vender bastante se você trabalha com vídeo review. E se você não sabe nem do que eu estou falando, não se preocupa, porque no meu curso gratuito, que você vai ter acesso lá no Telegram, eu vou te ensinar como ganhar dinheiro no YouTube, mesmo que você não tenha nem mil inscritos. Na verdade, com 100 inscritos já dá pra ganhar dinheiro no YouTube. E eu estou falando de ganhar uma boa grana, tá? Estou falando de ganhar uma boa grana. É tipo isso aí que está aparecendo na tela. É o que eu ganho hoje aqui praticamente com o YouTube, tá? Então assim, quando eu faço esse tipo de pesquisa aqui, aparece aqui esse curso aqui na primeira posição. Aparece o meu vídeo aqui na primeira posição. Quando eu faço, por exemplo, essa pesquisa aqui, como ganhar visualizações no YouTube, aparece um outro vídeo meio que um pouco mais embaixo, mas apareceu aqui nas primeiras buscas. E como eu falei pra você, o YouTube trabalha dessa forma. Você tem que saber o que você faz pra o YouTube colocar o seu vídeo aqui. E é o que eu vou te mostrar agora, e eu vou te falar como que você pode aprender isso de forma mais avançada, tá? Fica tranquilo. Vamos nessa. Eu resolvi abrir esse vídeo aqui, que é o mesmo vídeo que está ranqueado aqui, porque eu quero te mostrar o básico do que eu fiz pra poder fazer com que o YouTube indicasse esse vídeo aqui pra mim, pra essa pesquisa, quando a pessoa pesquisasse esse assunto aqui, tá? Ele posicionasse esse vídeo aqui. E por que eu estou falando que eu vou te mostrar o básico? Porque tem outro vídeo, outros vídeos aqui no meu canal, na verdade, que são mais avançados, que você vai aprender isso de forma mais aprofundada. E também você vai aprender isso mais passo a passo ainda no meu curso gratuito de YouTube, tá? Você tem que se inscrever aqui no meu canal do Telegram pra você ter acesso a esse conteúdo, que vai ser pago, hein? Eu só estou avisando pra você. Vamos nessa. O que eu fiz nesse vídeo aqui? Primeira coisa. A palavra-chave que eu queria ranquear era exatamente essa aqui, ó. Como ganhar visualizações no YouTube em 2020. Então, eu já coloquei essa palavra aqui no título. Na descrição, logo no início aqui, ó. Se você dá uma olhada aqui, ó. Como ganhar visualizações. Ó. Como ganhar visualizações no YouTube em 2020. Tá? Vou colocar em negrito aqui, ó. Eu coloquei essa palavra-chave aqui também. E descendo um pouquinho aqui na minha descrição, você pode ver que o que eu sempre faço aqui é tipo um mini-artigo com 3, 4 parágrafos no máximo. E dentro desse mini-artigo, eu coloco as palavras-chave que eu encontrei quando eu fiz a pesquisa de palavra-chave pra eu fazer o meu vídeo. Isso é uma coisa que você tem que fazer. Por exemplo, pra esse vídeo aqui, eu já fiz uma pesquisa de palavra-chave e eu costumo utilizar 3 ferramentas pra fazer essa pesquisa de palavra-chave. Essas 3 ferramentas estão nesse vídeo que você tá vendo aqui em cima. Vão estar no meu curso de YouTube também. E tem outros vídeos aqui do meu canal que falam mais sobre essas ferramentas. Eu encontrei essas palavras-chave aqui, tá? E o que eu faço é criar uma descrição, escrever uma descrição e colocar o máximo dessas palavras-chave de forma concisa, em formato de texto mesmo, tá? Todas essas palavras-chave aqui ou o máximo que eu conseguir dentro da descrição pra que o YouTube entenda sobre o que é o meu vídeo. E aí, quando a pessoa pesquisar, por exemplo, como ganhar inscritos no YouTube pelo celular, ele pode acabar encontrando o meu vídeo aqui, beleza? Então, isso aqui é o que eu faço na descrição. Mais pra baixo, você usa as mesmas palavras-chave que eu usei aqui, no caso aqui desse vídeo, você coloca aqui nas tags do seu vídeo. Então, as palavras-chave que eu usei nas tags do meu vídeo aqui, ó. Como ganhar visualizações no YouTube, como ganhar visualizações no YouTube 2020. E eu coloquei outras palavras-chave aqui dentro do meu vídeo. Isso aqui é bem legal. Uma outra coisa, uma dica bem legal que eu quero dar pra você aqui agora, é você ter uma tag única, igual essa minha tag aqui, ó. Todos os meus vídeos levam essa tag aqui. Por quê? Porque o YouTube entende que outros vídeos que têm essa tag são relacionados com esse daqui. E aí, há uma chance de quando a pessoa clicar aqui pra assistir um vídeo meu, por exemplo, esse aqui que vai aparecer aqui agora, ó. Ó lá. Eu cliquei pra assistir esse meu vídeo aqui, e aqui na lateral apareceram outros vídeos aqui do meu canal. Tá vendo? Dois vídeos aqui. Por quê? Porque eles têm a tag única. Esse vídeo e esse vídeo aqui têm a mesma tag desse vídeo aqui, e por isso eles aparecem aqui como relacionados. É uma coisa que você pode fazer aí também. Então, assim, basicamente o que eu faço no SEO é colocar a palavra-chave no título, colocar a palavra-chave na descrição, e colocar a palavra-chave na tag. Palavra-chave que tem a ver com o assunto do vídeo que eu tô fazendo no momento, tá? Só lembrando pra você que tanto aqui na descrição como aqui no card tem outros vídeos que complementam esse assunto, e que falam muito mais coisa a respeito de SEO pra YouTube. É só você assistir. Então tá aqui, confira, confira, confira a descrição. Confira a descrição do vídeo aí. Vamos pro passo 3 agora, e eu quero falar pra você sobre algo muito importante, que é thumbnail e título. E vamos revelar algumas coisas aqui pra você. Vou mudar pra você características da sua thumbnail. Quando você faz o SEO do seu vídeo, você faz pra que o YouTube consiga posicionar o seu vídeo aqui. Só que o seu vídeo só vai ser posicionado aqui se ele tiver cliques nele e se ele tiver uma boa retenção. E aí, o que que acontece? Qual que é o processo na cabeça da pessoa? Ela entra aqui no YouTube, ela vê a sua thumbnail primeiro, hum, não compra esse curso, ó, que legal. Aí ela vai ver o título depois, forma um negócio lá, não vale a pena em 2020, cara, é o que eu quero ver mesmo. Então ela vai na thumbnail e vai no título. E essa é a importância desses dois, pra você ganhar mais visualizações, pra você ganhar mais inscritos no seu canal do YouTube nesse ano de 2020, tá? Isso aqui é fundamental, você não pode deixar de fazer isso daqui. E aí, ó, eu quero falar pra vocês sobre características de uma boa thumbnail. Primeiro, rosto grande na thumbnail, isso conecta mais. É comprovado cientificamente que as pessoas clicam mais em thumbnails que tem rosto grande do que as thumbnails que não tem. Tanto é que nesse caso aqui dessa pesquisa, você vê que o meu vídeo que tem um rosto aqui, ó, ele tá em primeiro e as outras thumbnails que não tem tão mais pra baixo. Aqui embaixo tem outro vídeo meu aqui, ó, do que eu faço review do Fórmula Negócio Online também, tá? Aqui, ó, as thumbnails que aparecem sempre tem, olha aqui, outro vídeo meu por causa da tag única, tá vendo? Todas as thumbnails que aparecem aqui, ó, tem rosto grande. Por quê? Porque as pessoas já sabem, olha, mais um vídeo meu aqui, ó, porque as pessoas já sabem que isso conecta mais. Então, rosto grande é legal você colocar aí no seu vídeo, tá? Na sua thumbnail. Outra característica de uma boa thumbnail é você usar as cores verde, vermelho e amarelo na sua thumbnail. Eu já vou te explicar por quê. Essas cores, elas conectam mais com as pessoas, são as primeiras cores que os olhos enxergam. Tanto é que o sinal de trânsito, ele é verde, vermelho e amarelo. Por quê? Porque são cores que o olho enxerga primeiro, são cores que chamam bastante atenção. E se você olhar as minhas thumbnails, a maioria delas tem essas cores, olha, amarelo, vermelho, olha, amarelo, vermelho de novo, tá vendo? Sempre vai ter essas cores aqui, porque eu sei que são cores que se conectam com as pessoas, são as primeiras cores que os olhos veem. Terceiro passo aqui é similaridade. O que é isso, Ricardo? Quando você criar a sua thumbnail, por exemplo, nessa thumbnail aqui, eu tô colocando aqui, ó, inscritos rápido. Aí o que eu coloquei nessa thumbnail aqui? Eu coloquei o símbolo do YouTube atrás e uma bolinha assim, ó, mostrando quantos inscritos eu ganhei nos últimos 28 dias. Então, esses são elementos que fazem a pessoa assimilar mais o conteúdo, sabe? São coisas similares. Se você faz conteúdo pra emagrecimento, você coloca lá elementos que você tá falando dentro do vídeo, na sua thumbnail, que tem a ver com esse assunto, pra gerar similaridade. A pessoa fala, ah, é isso mesmo que eu quero ver. Ah, tem um símbolo do YouTube, ah, eu quero ver, sabe? A pessoa bate o olho e já sabe o que é o seu vídeo. Isso é importante. Vamos agora pro título. O título no YouTube, ele deve ser chamativo, mas olha só, a grande questão é como fazer um título chamativo, né? Não se preocupa, que eu vou te ajudar agora, nesse quesito. Ah, só falando aqui pra você que no meu curso gratuito de YouTube vai ter um módulo só de título chamativo, tá? Um módulo só de título. Você vai fazer os títulos mais incríveis do YouTube, impossíveis de serem ignorados. Se eu fosse você, eu não perdia esse curso, porque ele vai ser gratuito por pouco tempo. Eu tô repetindo isso aqui, porque eu não tô brincando, tá? Vamos nessa, ó. Vou revelar aqui pra você tudo. Vou revelar tudo aqui pra você logo, ó. Tente usar a palavra-chave no título. Vamos ver se eu fiz isso aqui nesse título? Vamos lá, ó. Como ganhar visualizações no YouTube em 2020. Eu usei a palavra-chave. Beleza. Então você usa isso pro YouTube rankear melhor o seu vídeo, tá? Isso aqui é importante você fazer. Use parênteses. Em uma pesquisa recente no site Backlinko, que é um site americano, mostrou que as pessoas clicam mais em títulos que têm parênteses ou colchetes. Isso é neurológico. Eles pesquisaram milhares, milhões de títulos, na verdade, e perceberam que os que recebiam mais cliques tinham parênteses. E olha o que eu fiz aqui. Olha o que eu fiz aqui. Olha lá. Olha lá. Parênteses. Tá? Então eu tô te dando a fórmula aqui pra você fazer um bom título. Vamos voltar aqui agora, que tem mais uma coisa. Aí dentro do parêntese, ou em algum lugar específico do seu título, você pode usar palavras que chamam o clique. E quais são essas palavras? Eu coloquei aqui pra você, ó. Aí daí você pode pausar o vídeo agora e anotar essas palavras aqui, tá? Ó. Saiba. Aprenda. Descubra. Veja. Novo. Bomba. Simples. Rápido. Passo a passo. Tutorial. Essas palavras aqui são algumas palavras que chamam a atenção pra pessoa clicar. Vamos dar uma analisada nos títulos aqui dos outros vídeos pra gente ver, ó. Nesse aqui eu coloquei, ó. Nova estratégia. Então eu botei novo aqui dentro, tá vendo? Novo. Tá uma impressão de novidade, a pessoa vai querer ver essa nova estratégia. Aqui, ó. Por exemplo. Deixa eu pegar um título de outra pessoa que tá usando essa mesma estratégia aqui. Poxa, ninguém tá usando isso, mano. Será que só eu que sei disso daqui? Ah, mano. Você tá pegando uma informação aí em top, hein? Ó. Venda mais no YouTube Ads. Aí aqui, ó. Entre colchetes. Produtos físicos e digital. Então nesse título aqui já tem colchetes. Não é parênteses, mas também funciona. Vamos descer mais aqui pra ver, ó. Dois pontos. Também fica legal, ó. Nesse caso aqui tem, ó. Passo a passo sem gastar. Tá vendo? Então, ó. Passo a passo a palavra que chama a atenção tá aqui dentro. Eu vou até acrescentar essa daqui, ó. Sem gastar. Vou adicionar essa palavra aqui, tá? Eu vou deixar essas palavras aqui pra você. Aqui na descrição. Vou colocar assim, ó. Palavras que chamam o clique. Aí vou botar essas palavras aqui pra você copiar aí no bloco de notas e deixar anotado aí pra você, tá bom? E agora a gente vai pro ponto 4 e pro ponto 5, que eu falei que são os pontos que eu mais gosto aqui. Falando sobre SEO, tem uma ferramenta que eu estou utilizando agora, que é essa daqui, ó. Deixa eu revelar ela pra você. É o TubeBuddy, tá? Eu vou deixar o link dessa ferramenta. Tá aqui no primeiro link da descrição e também no primeiro link do comentário fixado. É só você descer lá que você vai encontrar o link pra você se cadastrar nessa ferramenta aqui. Assim que você clicar no link, você vai vir pra esta página aqui, ó. Aí você vai clicar aqui, ó, em Sign In, tá? Que é assinar a ferramenta. Não se preocupa que ela é gratuita. Você vai clicar aqui, ó. E ela já vai baixar a extensão no Chrome pra você, que é essa mesma extensão minha que tá aqui, ó. Tá vendo? TubeBuddy. Beleza. Depois que você baixar ela, ela não tá aparecendo aqui pra baixar, porque eu já tenho ela no meu computador. Depois que você baixar ela, você vai aceitar esses dois quadradinhos aqui, que é a política de privacidade e os termos de uso. E vai clicar aqui. Mas não clica agora. Loga na sua conta que você tem um canal no YouTube, tá? Na sua conta do Google você tem um canal no YouTube, porque ele já vai baixar o seu canal, já vai mostrar o seu canal lá. Não se preocupe porque isso aqui é autorizado pelo YouTube, tá? Não tem problema nenhum. Você pode baixar aí. E aí, depois que você baixar a ferramenta, vai aparecer assim, ó. Vai aparecer o canal que você tem aqui. Essa é uma ferramenta gratuita, como eu falei, só que ela tem a versão paga que mostra mais coisas. Se você quiser ativar essa versão paga, bem aqui embaixo, assim, ó. Igual eu tô mostrando aqui pra você, vão aparecer algumas opções. Por exemplo, eu ativei a opção paga aqui, ó. Tá vendo? Tá faltando cinco dias pra acabar. Só seguindo eles lá no Twitter. Aí eles te dão lá as formas de você conseguir ativar a forma paga lá de graça, tá? Assim você precisa pagar. E o que que essa ferramenta aqui faz, eu vou mostrar pra você agora. O legal dessa ferramenta é que ela faz uma análise para o seu canal. Por exemplo, como conseguir inscritos e visualizações no YouTube de forma rápida. A ferramenta aqui detectou que pro meu canal, tá? Pro meu canal, bati o microfone aqui. Pro meu canal, essa é uma boa palavra-chave que eu posso fazer um vídeo. Porque eu tenho altas chances de ranquear. A ferramenta dá isso. Quando mais verde estiver aqui, melhor a palavra-chave. Quer ver um exemplo? Se eu botar essa daqui, ó. Como ganhar inscritos, tá? Só vou te dar um exemplo dessa palavra aqui. Pra essa palavra aqui, ela já mostra que o meu canal tem uma chance baixa de ranquear pra essa palavra-chave. E aí ela mostra aqui, ó, que o volume de busca, ela já é um pouco maior do que a palavra anterior. Mas a competição pro meu canal tá muito alta. Ainda não é hora de eu fazer um vídeo pra essa palavra-chave. Então eu vou encontrando outras palavras-chave aqui que sejam do assunto e que eu tenha mais chance de aparecer em primeiro. Olha lá, ó. Como ganhar inscritos no YouTube 2020? Vamos ver essa palavra-chave aqui? Se já melhora um pouquinho pra mim? Ó, pra essa já ficou melhor. Já ficou good. Entendeu? Então você vai pesquisando as palavras-chave aqui que essa ferramenta vai dando pra você e você vai vendo qual é a melhor palavra pra você criar pro seu canal. E como é que você faz pra acessar essa parte aqui da ferramenta? Quando você baixa a ferramenta, se inscreve tudo certinho, aparece esse menuzinho aqui, ó. Aí você pode clicar nele. Clica nesse menuzinho aqui e vai aparecer aqui, ó, Keywood Explorer. Aí você clica em cima dele e vai aparecer essa janela aqui pra você explorar as palavras-chave. Aí você vem bem aqui, ó, e clica em Brasil, tá? Porque ele já vem em Estados Unidos. Você clica aqui e vem em Brasil e você digita a sua palavra-chave aqui. Como ganhar dinheiro na internet, por exemplo. Aí você clica aqui, ó, em explorar. Aí ele vai te dar algumas métricas, olha só. Ó, pro meu canal seria um pouco mais difícil arranquear essa palavra-chave aqui. Mas ele dá aqui na lateral outras coisas, ó. Então essa ferramenta aqui, ela é uma ferramenta muito top. Eu troquei recentemente o vídeo aqui por ela, por conta disso. E principalmente por conta das pessoas que utilizam essa ferramenta aqui, tá? Eu vou mostrar pra vocês que são pessoas assim que, mano, ó. Esse cara aqui é um dos caras que mais entende de YouTube, assim, na minha opinião, sabe? E ele utiliza essa ferramenta aqui, é o Nick Nim. Se você não conhece o canal dele, ele é americano. Cara, vale muito a pena assistir os vídeos dele, assim, fala muita coisa sobre YouTube aqui. Ele utiliza a ferramenta, por isso, pela indicação dele que eu vim pra essa ferramenta aqui, tá? Então, o link dessa ferramenta tá aqui na descrição, como eu já te falei. Agora vamos pro quinto passo também, que esse aqui, cara, esse aqui, presta atenção. Aqui eu já revelei pra você, ó. Esse aqui é o link. O link que tá aqui na descrição, tá? Vamos pro quinto passo aqui agora. Dá o play. Isso aqui é o dá o play. E o que que é isso, Ricardo? Porque essa parada de dá o play, mano, tá maluco? Vou falar pra você, olha só. Aqui no meu Instagram, mano, eu criei dois destaques que se chamam dá o play. Nesses dois destaques, eu tô revelando coisas que eu nunca revelei em lugar nenhum da internet. Aproxima a câmera. Nunca revelei em lugar nenhum da internet. E eu tô revelando pra você aqui de graça. E eu tenho um aviso. Pra você pegar esse conteúdo aqui sobre YouTube. É só sobre YouTube, mano. São sacadas geniais de YouTube. Eu tenho certeza que você vai gostar. É só você me seguir aqui no Instagram, ó. Eu.RicardoAlckmin. Aí a galera fala assim, deixa o link, mano, pra gente clicar. Eu não tô deixando mais o link do meu Instagram aqui, porque o YouTube não tá gostando disso. Aí ele diminui as visualizações, tá? Fica até um aviso aí pra você. Você vem aqui e me segue, tá? A primeira coisa que você vai fazer é me seguir. Depois você vai vir assistir essa playlist aqui. Agora presta atenção no que eu vou falar pra você. Até o dia 30 de junho, isso aqui vai estar liberado, tá? Depois do dia 30, só vai ter acesso a essas sacadas aqui, quem estiver no meu Close Friends. E se você me seguir até lá, você já vai ter acesso automático e gratuito ao meu Close Friends. E, mano, dá o play aqui nesse destaque aqui que, cara, vai ser muito da hora. Olha só. Tá escutando isso? O rockzinho já começou. E quando o rockzinho começa, é a hora de quê? É de você comentar aqui no vídeo. Comenta aqui no vídeo assim, ó. Se você também gostou das últimas dicas. As duas últimas dicas são as melhores. Comenta desse jeito que eu vou saber que você chegou no final do vídeo, que você é um vencedor. E que você vai ganhar o meu curso gratuito de YouTube, que vai ser pago depois, tá? Vai lá no meu canal do Telegram pra você ter acesso a isso. E me segue lá no Instagram pra ter acesso ao meu Close Friends, o dá o play aqui, mano. Que tá bem da hora. Eu sou o Ricardo Alckmin, aquele cara dos bônus mais loucos e mais insanos dessa internet. E se você ainda não é inscrito no meu canal, mano, você tá deixando dinheiro em cima da mesa. Tá perdendo chance de receber conteúdos gratuitos aqui. E tá ficando pra trás. Tá deixando a sua concorrência te passar. Se inscreve aqui no meu canal, tá bom? Deixa o like aí no vídeo se você gostou do conteúdo. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!